Salve, pessoal! Então, essa aqui é a segunda tomada desse vídeo. Primeira tomada, cortou o início. Então, estou retomando aqui. Segundo vídeo nosso, esse é um vídeo sobre teoria dos arquétipos. Eu já pus aqui arquétipos e justiça direto, para a gente já começar falando. Esse aqui vai ser o único slide, aqui vai ser o filho solitário dos slides dessa sessão. Vocês viram que eu estou trabalhando com slides só seguindo nossa nova tradição de um vídeo, que tem já um vídeo de idade. Eu quero tentar manter esse vídeo mais curto. Como eu disse, assim que eu tiver um pouquinho mais de tempo, passando essa semana, eu posso deixar alguns vídeos um pouco mais longos para aqueles que tiverem interesse em ver, que tiverem interessados em, de repente, debater um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais. Aí eu deixo algumas das referências que eu estou estudando sobre esses assuntos e aí vocês visitam lá. Eu não vou me demorar nesse aqui, porque é para vocês fazerem o estudo, a análise, para vocês terem o assentamento da matéria que a gente está analisando. Eu já coloquei aqui os arquétipos por aspectos. E as representações específicas de cada arquétipo vão aparecer nesses quadros laterais aqui. Eu usei em algumas das nossas sessões síncronas, nem todas. Então, eu quero trabalhar isso aqui com vocês de uma maneira panorâmica para a gente poder discutir o que isso significa na formação de uma teoria da justiça. No vídeo anterior, a gente discutiu a formação do mito e o seu conceito. E a gente estabeleceu lá o mito como uma espécie de linguagem. Eu tinha colocado três grandes linguagens para vocês entre os gregos, a dialética, o logos e o mythos. E o mythos era uma dessas linguagens. E agora, a gente está aqui fazendo uma análise um pouco mais pormenorizada da estrutura interna desses mitos e de como eles são, de alguma maneira, amparados culturalmente. Então, é esse o nosso olhar. Vejam que a gente teria várias alternativas, várias opções para fazer, para olhar, para encarar isso que a gente chama de patrimônio simbólico. O patrimônio simbólico tem algumas peculiaridades, se a gente parar para pensar bem. Esse patrimônio simbólico envolve uma compilação, por assim dizer, de todas as representações que a humanidade utiliza para tentar explicar certos fatores naturais ou interiores. E esse foi um ponto em que eu insisti muito quando eu falei da questão do mito. Inclusive, retomo esse assunto, que alguns dos colegas levantaram essa dúvida, eles levantaram essa preocupação. Mas o mito explica coisas externas ou coisas internas? Os dois. E essa é a questão. Numa sessão síncrona em que a gente atende essa dúvida, vou colocar aqui esse conceito antes de seguir para os arquétipos, nós colocamos da seguinte forma, se você pegar um mito qualquer, se você pegar um mito qualquer, ele explica, ele pode bem explicar um fenômeno da natureza, ser explicado por fenômenos naturais, mas ao mesmo tempo ativar realidades interiores, que são realidades psíquicas e que por isso estão sendo representadas simbolicamente. De modo que nós podemos fazer três perguntas quando a gente encontra um mito, pelo menos, aqui eu vou colocar essas três para simplificar, mas pelo menos três perguntas. Primeira pergunta, o que explica? Segunda pergunta, nessa primeira pergunta, a que fato se refere? Segunda pergunta, como se explica? Ou seja, que fenômenos naturais explicam aquela ocorrência? E a terceira pergunta, o que significa? Então, o que explica? Como se explica? o que significa? Essas três perguntas centrais, elas acenam, toda vez que vocês pegarem um mito, façam essas perguntas e elas vão acenar exatamente para o que esse mito é efetivamente. o que fenômeno natural deu causa a isso? Que fenômenos naturais podem explicar essa narrativa? Como é que ela se explica materialmente? Mas o que ela significa? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu, pessoalmente, encaro que toda construção narrativa, de alguma maneira, traz essas dimensões. Tem um amigo meu, escritor, que fala, inclusive, cada escritor, nesse sentido, cada mitólogo e cada contador ou narrador de mitos vai dar uma ênfase diferente para aquilo que deseja contar. De fato, vai escolher se quer falar do significado das representações simbólicas, se quer falar dos fatos ou se quer explicar e intensificar essa narrativa em suas próprias bases naturais, se quer torná-la verossimilhante. Aí vai de cada um. Mas os três elementos estão presentes no mito, nessa narrativa mítica. Tá bom? Como eu disse antes, a gente tinha vários canais para escolher e para selecionar para a gente poder explorar um pouco dessa realidade simbólica do mito. Eu usei aqui o que significa na pergunta. Vai chegar um momento em que eu vou diferenciar significado de símbolo. Por enquanto, eu vou guardar isso comigo. Isso vai ser ali no fim dos gregos, no fim do estudo dos gregos, daqui a duas semanas. Por enquanto, eu vou guardar na manga. Tem razões para isso, depois eu explico quais são. Mas a gente pode fazer vários acessos simbólicos ao mito. A gente tem um arsenal, hoje a gente tem vários instrumentos disponíveis. Eu fiz uma escolha aqui que eu achei talvez a mais direta e talvez a mais palatável para a nossa. Porque ela traz muitos ícones e ela lida muito bem com aquilo que a gente chama de iconografias. Ela trabalha muito bem e a sua própria história através de representações de pinturas, gravuras, como vocês podem ver aqui. Então, ela está muito bem significada, muito bem representada, melhor dizendo. E aí, por isso, eu escolhi esse caminho aqui, que é o caminho do pensamento neo-junguiano. Então, o caminho do pensamento das pessoas que estudaram o Jung e exploraram as suas representações. a gente poderia escolher inclusive outras linhas da psicanálise. Poderia escolher Freud, poderia escolher Adler, poderia escolher, sei lá, Erickson, que daí já está em outra linha da psicologia. Poderia escolher Carl Rogers, poderia escolher, sei lá, enfim, um monte de gente. Poderia escolher pessoas de fora do movimento psicanalítico, poderia escolher filósofos que trabalham nessa batida. Poderia escolher teóricos literários, filólogos, poderia escolher Nietzsche, poderia escolher Emil Cioran, poderia escolher, sei lá, enfim, tem uma enormidade, poderia escolher os frankfurtianos, tem uma enormidade de pessoas que discutiram isso. Poderia escolher como a gente escolheu em termos, os mitólogos, então o Eliade, por exemplo, que vai sair da antropologia para estudar o mito, ele vai estudar o mito dentro do contexto antropológico, poderia escolher o Frazier. Cara, tem uma enormidade de pessoas que a gente poderia escolher. Eu escolhi os neo-junguianos porque eles têm um recurso, eles se servem desses outros recursos e atualizam o discurso. E aí eu fiz essa escolha para a gente ter uma ferramenta entre muitas. Mas se vocês quiserem, tem aí vários nomes, eu posso deixar esses nomes depois para vocês também, para vocês explorarem se vocês quiserem pesquisar mais esse assunto. Para nós, ele é mais instrumental. E aí, nesse sentido, o pensador yunguiano, o neo-yunguiano, ele vai explorar a questão partindo de um pressuposto fundamental que é o pressuposto do assim chamado arquétipo. O que é o arquétipo? O arquétipo é o resultado de uma observação pormenorizada do funcionamento da nossa psique. A nossa psique funciona, vou pegar aqui a base da teoria freudiana, ela funciona e tem duas grandes teorias, eu vou pegar a segunda teoria dele, que é a mais conhecida, talvez. Nessa segunda teoria, o Freud divide a operacionalidade psíquica da gente em três lugares, três regiões, aspas, que estão em constante contato, três lugares dinâmicos, por assim dizer, que são o id, o ego e o superego. Id, ego e superego, eles estão em luta constante. Então, o que acontece? Existe esse lugar chamado id, digamos assim, existe um universo chamado id, na teoria mais antiga ele corresponderia à inconsciência, ou estaria alojado na inconsciência, para falar mais precisamente, e o id, ele é basicamente, a gente poderia traduzi-lo como máquina desejante, ele produz desejos. O id é esse lugar de constituição continuada do desejo. E é porque nós desejamos que nós somos movimentados e fortalecidos para atravessar a vida, porque nós traduzimos esse desejo em buscas. Então, a gente quer sobreviver, a gente eventualmente, a gente busca sobreviver, então tem uma força chamada libido que nos faz querer sobreviver, que nos faz desejar coisas, que nos faz desejar situações, pessoas, e isso nos movimenta, isso nos coloca em movimento. Para a gente obter o que a gente deseja, a gente começa a agir por assim dizer, grosseirissimamente falando. Aí a gente tem o ponto oposto, que é chamado superego. O superego, ele é uma tradução na cabeça da gente, na consciência da gente, nas estruturas conscientes e inconscientes da gente, desse meio que nós habitamos. O superego não é a sociedade, ele é a representação do mundo na nossa psique. Então, ali existe esse lugar chamado superego, que são as impressões, os legados, as marcas, os eventos traumáticos, enfim, os complexos que foram construídos pela sociedade na nossa psique. Eles entram em choque com o id. enquanto eu desejo, eu sinto essa barreira e esse labirinto posicionado, esse labirinto, aliás, é um ótimo termo aqui, esse labirinto posicionado na minha psique que é posto nessa região do superego. Entre o id e o superego existe esse ego. O que é o ego? O ego sou eu. O ego é essa constituição subjetiva. Mas por que eu estou colocando esses três posicionamentos? Porque o pensamento freudiano é bom para fazer esse mapa. Mas como nos diz o Robert Moore, como nos dizem os neoyungianos, eles vão dizer para nós o seguinte, muito embora esse mapa esteja claramente feito e a gente consiga ver os lugares de tráfego da inconsciência no superego e no id e da consciência que vai se formando a duros golpes ali no ego, o freudiano não explica como essas operações acontecem no inconsciente. E aí entra a construção que a gente está fazendo aqui. O que acontece é que o pensador junguiano, o próprio pensador junguiano que vem ali na esteira dele, o neoyunguiano que vai repensar um pouco das teorias, eles conseguem de alguma maneira explorando certas mensagens legadas pelo inconsciente nas interrupções do pensamento e da fala, nas interrupções da vida cotidiana, encontrar mecanismos que explicam como esse inconsciente está operando. O Moore dizia assim, o freudiano consegue desenhar bem a casa, o junguiano consegue explicar como o encanamento funciona. Então, se o freudiano vê um vazamento, vê um problema, ele não vai saber explicar por que o problema aconteceu, ele vai olhar para o problema e vai querer resolver. O junguiano não, ele vai olhar o encanamento e vai descobrir onde é que está o vazamento, no encanamento e eu vou consertar lá dentro para nunca mais acontecer, percebe? Então, a dinâmica é diferente. aqui eu não vou entrar nessas questões porque elas são mais terapêuticas e não vêm ao caso, mas é só para vocês terem uma ideia do porquê da teoria dos arquétipos. Nesse sentido, a teoria dos arquétipos quer entender como operam essas dinâmicas e ela vai pegar esses elementos de super ego e vai ressignificá-los e do ego também e vai ressignificá-los, vai repensá-los, vai mostrar que existem dimensões diferentes quando a gente começa a olhar esse avesso das coisas. Ela vai dizer assim, olha, todo indivíduo de fato tem uma inconsciência, ele tem um lugar inconsciente, uma dinâmica inconsciente na sua psique. Então tem coisas que ele não sabe que estão acontecendo, mas que estão sendo vertidas dele, porque ele recepcionou, porque gerou traumas complexos, resistências, tendências nele, e aqui sendo menos técnico no âmbito da psicanálise, e esse movimento todo está emergindo nesse sujeito, ele está emergindo nessa pessoa. Então existe esse inconsciente individual que vai colecionar, por exemplo, nos sonhos, representações simbólicas das ocorrências, vai tentar trazer isso à tona quando você sonha, vai tentar trazer isso à tona no teu imaginário individual e por aí vai. Mas existe também um alojamento simbólico que é comum a todos os seres humanos em certa medida. Por que ele é comum a todos os seres humanos? Porque nós, como comunidade, enfrentamos determinadas situações que aparecem sempre que nós estamos em comunidade. Então é o fato de uma comunidade sobreviver, por exemplo, conjuntamente em oposição a estados mais duros e difíceis da natureza. Se a gente parar para pensar bem, a comunidade se junta e a hostilidade do mundo natural consegue ser vencida. Uma comunidade vai ter conflitos internos, ela vai ter disputas de poder, ela vai ter desentendimentos interindividuais, tudo isso começa a ser projetado simbolicamente pela própria comunidade. E veja, toda comunidade humana passa por certos episódios, invariavelmente, não importa qual é a cultura e qual é o olhar do mundo. Na verdade, o fato de que nós, seres humanos, operamos a partir de uma mesma base, a partir de uma mesma estrutura biológica, e nós traduzimos isso em comunidades que operam em certa medida, de uma certa forma, de uma mesma maneira no âmbito biológico, faz por conseguinte com que todas as culturas, de alguma maneira, encontrem mecanismos muito próximos de tradução desses dilemas. Isso nós vamos chamar de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo traduz a nossa ocupação do mundo enquanto espécie em símbolos que, muito embora não sejam exatamente os mesmos, desenham as mesmas posições psíquicas. Percebem? Se vocês olharem aqui do ladinho, eu vou usar uma das imagens aqui, vou me apropriar dela, o cavaleiro e o dragão. Então, a gente pode pensar em São Jorge, pode pensar nos mitologemas arturianos, os cavaleiros que vão enfrentar as serpentes no poço, por exemplo, pode pensar em Aura Masda e Tiamat, pode pensar, enfim, a gente pode pensar em vários mitos que não pertencem simplesmente à estrutura, à arquitetura mitológica europeia, vão pertencer a vários outros espaços também. E, geralmente, o que acontece? Ou a serpente, por exemplo, se a gente for pegar a história de Ankor Wat, o primeiro imperador, o primeiro imperador de Ankor Wat, que derrota a serpente, o dragão, e coloca num poço e monta o trono em cima. Ele fica ali agora sentado em cima, vigiando para sempre, os imperadores em sucessão vigiam para sempre a serpente. Eles derrotam o caos e a escuridão e põem a ordem do mundo. Sempre esse mesmo motivo, esse mesmo motivo reaparece. A mulher com o pé na cabeça da serpente ou do dragão no contexto bíblico, por exemplo, o dragão do fim dos tempos que vai aparecer em Apocalipse. Tudo isso está engendrado culturalmente. Veja que são elementos comuns em várias culturas distintas que vão reaparecendo. Então, no sentido específico do pensamento neo-yunguiano, isso reflete esse lugar que a gente chama de inconsciente coletivo, que vai oferecer para nós uma percepção simbólica mais ou menos equilibrada, mais ou menos simétrica, nas várias culturas. E aí começa esse desenho que nós chamamos de arquétipos. O que é o arquétipo? O arquétipo é justamente esse tipo primordial. Arquétipo, arquetipo, o tipo primordial. O tipo primordial é a primeira tradução dessas experiências biológicas, comunitárias, experiências de espécie, desde esse inconsciente coletivo. E aí nós temos a formação de quatro grandes arquétipos, quais sejam. aqui, veja, esses quatro arquétipos são apenas os arquétipos iniciais. Existem tantos outros, existe uma eclosão de arquétipos, eles se misturam, eles têm dinâmicas próprias, existem arquétipos femininos. Eu peguei os masculinos porque o Moore trabalha principalmente, principalmente, com esses arquétipos masculinos, já que ele estuda a patologia na psique masculina. Mas cada um deles aqui, por exemplo, tem também a sua contraparte feminina. E o masculino e o feminino sempre andam juntos e sempre se complementam. É preciso entender isso. Porque aí também tem um arquétipo. Já vou explicar melhor. Então, a gente tem o rei, que está aqui na esquerda acima, a gente tem o guerreiro, que está na direita acima, o mago, que está na esquerda abaixo, e o amante na direita abaixo. As dinâmicas que estão apresentadas nessas imagens refletem exatamente o que esses arquétipos significam. Então, lembrem sempre dessa ordem. Há algo nessa estrutura chamado inconsciente coletivo que reflete as experiências biológicas, experiências de espécie, experiências orgânicas pertinentes a todos os seres humanos em estruturas simbólicas originais. Essas estruturas se traduzem em tipos primordiais, quer dizer, elas vão se traduzir em representações que são simétricas independentemente das culturas em que apareçam e esses tipos primordiais nós chamamos de arquétipos. Cada arquétipo representa um lugar de reflexão, uma expressão de uma força estabelecida na alma do indivíduo. Então, quando Freud falava em libido, uma força que emerge das suas capacidades desejantes, te faz fluir, te faz viver, ela vai assumir tons, essa libido na cabeça do, grosseríssimamente falando, vai assumir tons na cabeça do neo-yunguiano. Quatro desses tons estão diante de nós. Um deles é o rei, que tem esse aspecto ordenador que a gente colocou aqui. O que o rei faz? Governa. Para o bem de seus súditos, se for um bom rei, sim. Para si mesmo, se for um mau rei, como a gente vai ver depois nas formas de governo platônicas, a ei, sim, vai governar para si. O guerreiro, o guerreiro é aquele que luta para defender o reino. Se for um bom guerreiro, se for um mau guerreiro, luta por suas prerrogativas, por seu orgulho, por sua arrogância. O mago. O mago é aquele que aconselha, compreende e explora o desconhecido, inclusive se arriscando. Se ele for um bom mago, se ele for mal, ele para de procurar a verdade e começa a tapear os outros, fingindo que conhece alguma coisa, para obter os louros, as conquistas de ser um grande conhecedor. Então, ele se torna um charlatão. E o amante? O bom amante é aquele que ama abnegadamente, é aquele que ama para o bem do outro. O mau amante é aquele que ama para suprir suas próprias necessidades. assim como existe um rei, existe uma rainha. Quem é a rainha? A rainha é aquela que acolhe o seu reinado e cuida dele, como se fosse mãe desse reinado. Percebem? A guerreira. A guerreira é aquela que protege diante de potenciais perdas. Aquela que protege seus filhos. É aquela que defende seus súditos, em certa medida. A rainha guerreira, por exemplo. Aquela que protege aqueles que estão sob os seus cuidados. A mulher que é colocada aqui como mago ou feiticeira, aquela que é sábia, ela trabalha menos com a compreensão de grandes enigmas metafísicos e mais com as fórmulas secretas da existência material. Então, por isso, as poções, essa coisa toda que aparecem na figura feminina. Aparecem na figura feminina. Foucault tem umas observações muito interessantes sobre isso e mostra, inclusive, que essa ligação da mulher com o corpo acaba levando a interpretações muito ruins, muito prejudiciais na modernidade por conta do preconceito que se institui sobre o corpo da mulher e da sua marginalização. E a gente vai discutir isso à frente em algum ponto do curso lá na frente, quando a gente discutir outros modos de justiça. E o amante, ou a amante? A amante, por exemplo, a gente poderia capitalizá-la na figura de Afrodite, como sendo aquela que tem atributos para a atração, mas que, ao mesmo tempo, ama para o outro. Percebem? Então, todo esse processo aqui, veja, por que eu falo que existe esse outro lado, esse lado feminino? Porque a gente só se sente completo quando a gente consegue suprir todas essas forças dentro de si. Existe uma figura, um mitologema fundamental que é o do casal primordial. O casal primordial tem que estar casado e alinhado para que exista um equilíbrio dentro da gente. E aí vem a peça final desses tipos primordiais ou arquétipos. Quando eles estão alinhados e todos operam em conjunto, aparecendo quando devem e cedendo espaço para os demais quando devem e sempre a serviço de uma obra externa, eles constroem aquilo que se chama de self. Esse self é basicamente a integridade da alma do indivíduo, ou seja, a integridade psíquica do indivíduo. É a integridade da psique que conhece-se a si mesma, vejam o que eu estou falando agora e que nesse conhecer-se a si mesmo ou num conhecimento progressivo de si mesma, projeta seus esforços para realizar coisas no mundo, para o bem dos outros, para o seu próprio bem, mas sempre em equilíbrio. Percebem? Esses quatro aspectos podem ser representados em papéis sociais. Como eu disse para vocês, eles são produto do inconsciente coletivo. E dessa forma, eles também atendem, em certa medida, as impressões psíquicas que certas posições sociais assumem. Então, quando a gente fala sobre esses quatro aspectos, eles assumem, eles determinam certos papéis sociais. E como produto, como resultado dessas determinações, eles têm, em alguma medida, em alguma capacidade, também o condão de estabelecer também esse lugar de estabelecer como o nosso meio opera aos nossos olhos e como nós operamos nesse meio. E por que eu coloco isso? Porque, primeiro, a gente consegue perceber, a gente consegue sentir entre nós quando alguma coisa está errada, quando o fluxo dessas forças não vai bem. E a gente começa a identificar isso nas ações da gente e dos outros. Então, por exemplo, um rei, a gente poderia colocar na posição de rei um gestor. Quando o gestor trabalha para gerir as pessoas que estão sob seu cuidado, num setor determinado de uma empresa, por exemplo, ele quer que essas pessoas floresçam, ele quer que essas pessoas se saiam bem. Se ele começa a ficar com medo ou se sentir ameaçado, pode ser que ele comece a gerir para se proteger ou para se blindar. Eu vi uma observação muito interessante de um dono de empresa uma vez. Veio um funcionário que ele queria muito bem, ele precisava desse funcionário porque era um cara muito talentoso, ele falou assim, o funcionário falou, olha, eu recebi uma proposta melhor entre empresas e eu estou indo para lá. Ele falou, olha, eu cobriria a proposta financeiramente, só que eu não tenho como agora, além do que ir para essa outra empresa que é maior e te oferece mais oportunidades de crescimento, é melhor para você. Então, não me leve a mal, não é que eu não queira você aqui, a porta está sempre aberta, mas eu quero que você vá porque vai ser para o seu bem. E, por favor, se você um dia quiser voltar, sentir saudades e quiser voltar, você vai ter sempre o seu lugar garantido aqui. Isso é uma forma de gerir para o bem do outro. Ele está pensando na saúde do espaço dele, mas também está pensando no bem de quem passou por ele. Ele é grato pelo que a pessoa fez. Isso é um bom rei. Percebem? É alguém que está disposto a fazer certos sacrifícios, inclusive, para o bem do outro. Quem que é o bom combatente, o bom guerreiro? O bom guerreiro é aquele que encampa uma causa sem que ele lute cegamente, por exemplo. Pensem, por exemplo, quantas vezes nós temos visto no nosso mundo pessoas encampando causas que não são injustas, mas porque ficaram cegas, essas pessoas ferem os outros sem perceber e sem necessidade, muitas vezes. Está aí o exemplo do equilíbrio e do desequilíbrio. O mago. O mago eu gosto muito, ele fala muito para a carreira de professor. A carreira do professor ela é, de certa maneira, a carreira do acadêmico, do pesquisador, do professor, ela é, quinta essencialmente, a que mais visita essas forças, a que mais visita essa posição. Talvez uma das que, o terapeuta também faz isso, o médico, a seu modo, também faz isso. Ele assume o papel do curandeiro, que é uma espécie de mago no processo de constituição social. Lembre, a gente estava falando de tipos arcaicos, então a gente volta para o mito para explicar o que a gente tem hoje. Mas todas essas figuras, pode ser que elas queiram tratar, ajudar, trazer conhecimento, trazer debates, ou pode ser que elas comecem a fazer porque elas querem elogio. Pode ser que elas comecem a fazer porque elas querem garantir o espaço delas. Pode ser que elas comecem a enganar. Aí o mago vai virando outra coisa, ele vai virando o trapaceiro, aquilo que a gente chama de trickster lá pelas tantas, como o Moore chama. Então ele começa a enganar. O professor já não dá mais conta de estudar tudo o que precisa estudar, ele começa a mentir dizendo que sabe das coisas que não sabe. Começa a esconder as suas referências, começa a tapear, por exemplo. Não estou dizendo aqui, não estou acusando ninguém aqui, mas isso acaba acontecendo. Percebem? O charlatanismo, a figura sombreia seria a figura do charlatão. Então assim, por exemplo, o rei vira o tirano, o guerreiro vira o algoz, o carrasco, o mago vira o charlatão. E o amante, o amante é interessante, porque o amante é aquele que ama abnegadamente, tem várias formas de amar abnegadamente. Então você pode amar abnegadamente quando você sacrifica o teu alimento para que outro se alimente, quando você tem cuidado por uma pessoa que está adoecida, quando você sacrifica o teu tempo para ficar na companhia de uma pessoa que precisa. Muda de figura quando você faz isso porque você quer que essa pessoa olhe para você e te elogie, porque você se tornou dependente dos elogios dessa pessoa. Percebem? Então o amante pode ser o amante, mas pode ser também a pessoa insegura, pode ser a vítima. Isso também é um problema. Então veja que nós temos posições sociais que refletem muito bem esses tipos primordiais. E aí vem a grande questão que é a que mais nos importa, e aqui eu já vou encaminhando para o final, e eu acho que eu finalmente consegui encurtar um pouco o vídeo, mas aqui encaminho para o final dizendo para vocês o seguinte, cada um desses aspectos representa também um modo de enxergar a justiça. E vocês já viram nas nossas sessões síncronas que eles se entrelaçam e muitas vezes eles vão dizer respeito a uma postura que um indivíduo tem diante de uma situação de injustiça, uma situação que depende de uma decisão de um parecer justo ou de um parecer em nome da justiça. O aspecto ordenador, por exemplo, é essencialmente distributivo. Zeus, como grande rei, distribuiu o poder para cada um de seus filhos súditos no Olimpo, dando a cada um o que lhe cabia. O grande monarca reconhece o valor dos seus súditos e entrega a eles de acordo com os seus valores. Percebem? Não com relação aos seus desejos, mas com relação aos seus valores essenciais. A gente vai voltar ainda a essa discussão na próxima sessão. Então, a distribuição para a nossa sociedade representaria oferecer recursos para o crescimento de indivíduos, recursos financeiros, recursos educacionais, recursos intelectuais, recursos, enfim, de toda espécie. Você vai lá e canaliza esses recursos e cada pessoa vai tomar esses recursos e vai começar a trabalhar em nome de uma causa, em nome do seu próprio crescimento. Daí você tem que saber distribuir. Uma das grandes questões do século XX, será que a distribuição capitalista não é injusta? Desculpe. Existe aqui uma distribuição, evidentemente, só que ela é baseada em certos critérios. Cada lugar tem um capitalismo diferente, isso é preciso entender. Então, pode ser um aspecto meritocrático, pode ser um aspecto social-democrático, que vai, pelo menos, garantir um mínimo, então vai ter uma outra leitura distributiva. Pode ser... Podem ser vários aspectos, podem ter várias leituras. Pode ser um capitalismo de características mais selvagens, que abandonam... Ele já pega essa meritocracia e radicaliza em muitos sentidos, porque a meritocracia também pode ser vista de várias formas. A gente tem que entender o que é mérito primeiro. Então, tem tudo isso que está envolvido aí. Mas um dos grandes debates que surgiu no século XX foi esse, como é que a gente distribui recurso? Como é que a gente distribui renda? Como é que a gente distribui todas as formas de capital que temos? Porque não existe só capital financeiro, existem várias formas de capital. como é que a gente distribui? Percebem? Comunismo é uma forma, ele surge como uma alternativa distributivista também. O aspecto transformador corresponde ao guerreiro, é aquele que põe a mão na massa. O aspecto transformador é ambivalente no sentido da justiça. E vê que interessante, enquanto o aspecto ordenador não trabalha tanto essa questão da ambivalência, é distribuir ou não distribuir, então é distribuição boa ou distribuição ruim, por assim dizer, o transformador já se enriquece no sentido da sua ambivalência. Ele pode trazer à tona um aspecto transformador no sentido benigno, que vai gerar resultados, mas busca caminhos alternativos para esses resultados, a justiça, os apenamentos alternativos dentro da justiça alternativa, do direito alternativo, formas conciliatórias, por exemplo, que estão mais ligadas ao aspecto solidário lá no fim, já vai ver, mas busca, pode beber dessas fontes e realizar de uma maneira a concretizar sistemas alternativos. Não é alternatividade por ser o conteúdo puro e simples, mas a estruturação de sistemas alternativos, mas também pode ser terrível no sentido de ser bem retributivo e, portanto, bem excludente. Como assim retributivo? Se você fez, você paga pelo que você fez em natureza. Então, nos primórdios, matou, morre. Tem um preço de sangue pelo homicídio. Hoje em dia, cometer o homicídio é preso, então vai ficar recluso, tem que pagar pena e assim por diante. Existe uma comutatividade também, entregou, receba o correspondente. Vendeu, receba os valores, entregue o produto. Então, existe também essa comutatividade. Isso tudo são mecanismos de concretização, mas o que faz o guerreiro aparecer aqui? Você apara as arestas, você entende que você tem que deixar os anéis irem para os dedos ficarem, você entende que o teu sistema não é ideal, mas dentro de um acordo comum, ele é o melhor possível. Percebem? O sistema de votação, por exemplo, ele é o melhor possível? Cara, ele não é perfeito, mas no cenário que temos é o melhor possível. Percebem? É o sistema majoritarista, a maioria determina os rumos políticos de uma nação, de um estado, de uma cidade. É o melhor possível? Eu tenho sérias dúvidas, nem sempre a maioria toma decisões, e para eles frequentemente a maioria toma decisões infelizes, mas é o melhor sistema que temos dentro do nosso cenário, de um cenário de votantes, é o melhor sistema que temos. As alternativas não são boas, me parece, são piores do que isso. Então a gente apara as arestas, tolera certas dificuldades, certos defeitos no sistema para poder fazer ele continuar. Isso é o aspecto transformador na mão do guerreiro. É entender que certas coisas vão ter que ser sacrificadas e deixadas de lado para você concretizar uma realidade, para você ver algo feito. Existe um aspecto conceitual, tem questões mais profundas aqui, mas não vou demorar aqui agora. É a questão de existir um acordo, um pacto honorífico por trás do guerreiro, que é o que lhe importa, afinal das contas, a honra. E esse pacto honorífico traz certos pontos de equilíbrio. Se há sacrifício de uma determinada realidade, se você sacrifica determinado limiar crítico, determinado limiar solidário, é para você conseguir manter um determinado acordo de damas e cavaleiros. O aspecto conceitual é o aspecto pertencente ao mago, ele é o aspecto compreensivo, então ele vai representar as explorações metafísicas da justiça e vai representar uma compreensão mais prolongada para a tomada de uma decisão judicial. Percebem? Então aí a gente entrou num outro sistema, que é o sistema de compreensão da natureza dos danos, da natureza dos crimes, está muito ligado à tradição doutrinária, do direito, à reconstituição da aplicação da norma na jurisprudência, mas mais do que isso é a morada natural dos elementos restitutivos. Porque a restituição, vocês vejam como existe um questionamento duro quando nós falamos em restituir, indenizar com dinheiro, danos existenciais, morais, psicológicos, emocionais. Percebem? A nossa busca é por uma compreensão restitutiva genuína. A nossa perda leva a um aspecto puramente transformador para as arestas. Porque eu não vou ter como restituir e reinstituir a vida de uma pessoa que perdeu um ente querido, por exemplo. Não vou. E aí, por fim, o aspecto solidário. Esse aspecto solidário envolve sanções afirmativas. Então, é você estimular doações, por exemplo. É você, às vezes, abrir mão do seu direito para ver o conforto e a satisfação do outro. Então, ele tem características ou atributos concessivos. E, em essência, quando a gente fala sobre justiça alternativa, sobre direito alternativo, sobre essas espécies e universos de práticas, a gente está abrindo mão aos poucos desses processos propriamente ditos de concretização de resultados e está abraçando a ideia de uma congregação. Percebe? Tem aqui também um aspecto muito próximo e talvez muito mais ligado às condições hermenêuticas de produção do direito, que são mais compreensivas, tanto no sentido intelectual quanto existencial, tanto no sentido empático quanto no sentido racional. E aí, a gente acaba, então, tendo uma certa dinâmica mais maleável. Tá bom? Então, a gente tem quatro aspectos diferentes da justiça. Nosso próximo passo, que vai ser o nosso próximo vídeo agora, é aplicar esses elementos na nossa leitura de justiça dentro da República. mas isso eu vou guardar na manga por enquanto, até porque o meu tempo já está acabando, já deve ter acabado. E é isso aí, galera. Eu volto, então, no nosso terceiro vídeo para a gente discutir um pouquinho mais desses assuntos. Beleza? É isso aí, galera. Cuidem-se. Deus abençoe. Qualquer coisa, me procurem e até mais. . . .